Em um álbum de formatura, Keilane Bezerra lembra da irmã, professora Maria Keila, hoje com 34 anos, com saúde e esbanjando alegria. Formada em Biologia pela Universidade Estadual do Maranhão, a jovem jamais imaginaria que há pouco mais de um ano estivesse lutando pela vida em cima de uma cama, após sofrer um AVC. Ela morava em Pedreiras, no Maranhão, mas foi acometida por AVC quando veio a Caxias visitar a família. Como sempre, ela vinha me visitar e passou uns três dias depois e ela começou a sentir os sintomas. Mas foi muito rápido, paralisando aos poucos e ficou confusa. A gente foi fazer os exames nela e deu um AVC muito forte e os neurônios dela estavam se derretendo em gordura e o cérebro muito inchado. A gente foi lá para o Hospital Geral, do Hospital Geral a gente foi para Terezina, de Terezina voltando para o Geral, de Geral a gente foi para São Luís. Em São Luís a gente passou cinco meses, foi em agosto e chegamos agora em janeiro. Com muita fisioterapia, há a esperança da jovem voltar a andar e ter a saúde restabelecida. Maria Keila se alimenta por meio de uma sonda, mas a família tem que arcar com custos que somente com a ajuda é possível bancar. A jovem está acamada e precisa de alimentação à base de frutas, leite integral, aveia, linhaça, macarrão integral, dentre outras. Disseram que ela tem ainda a possibilidade de voltar para o menos andar, com bastante fisioterapia, e a memória dela voltando aos poucos. Está voltando já, graças a Deus está voltando. Mas tem dias que ela não me conhece nem eu, nem meu filho. Isso é eu e minha mãe que dão a comida dela, meu filho ajuda a colocar na cadeira para dar o banho e tudo. Mas tem dias que está malinha, só quer dormir, não conversa. Tem dia que ela chora. Ela precisa também de psicóloga, que tem dia que ela diz que quer morrer, que já morreu, que está com saudade de casa. A alimentação dela especial é hospitalar, porque a caseira não tem todos os nutrientes que ela precisa. Faço a sopa, passo no liquidificador, couro e dou para ela, de três em três horas. Hoje ela se alimenta de que forma? Aquela GTT, a sonda GTT, que vai direto para o estômago. Lá em São Luís, ela passou três meses com a sonda nasogastra, que é que coloca no nariz, e depois desses três meses, aí foi para a do estômago. Quem puder ajudar, pode ir à residência da família, na segunda travessa do fio, no Parque da Cidade, número 203, ou ainda entrar em contato com a família pelo telefone 98817-4903. Caso você possa doar alguma quantia em dinheiro, basta transferir para o PIX 007-486-673-77. A gente está precisando de doação de fraldas, de alimentos para fazer a dieta dela, que é a comida, de material de higiene. Pois é, essa aqui é a minha irmã, gente, para quem eu estou pedindo a ajuda de vocês. Fraldas, alimentos para fazer a comida dela, quem puder fazer depósito no PIX, eles vão colocar aí. E aí sim, agradeço a todos que puderem ajudar, agradeço muito. Também quero pedir quem trabalha em hospitais, que nesse tempo todo eu conheci várias pessoas em hospitais, e às vezes eu preciso de luva e o posto não tem. Aí eu preciso de luvas para fazer a higiene dela aqui mesmo, na cama. Porque às vezes ela sente muito frio e eu não dou banho nela. Aí eu preciso de luva para fazer a higiene dela. Eu peço quem puder guardar luvas para mim, trazer ou marcar um lugar para me pegar, eu agradeço. Obrigado.